Enquanto isso, em Brasília... Mas vem cá, Laurinha, me diz uma coisa. Essa mágica de babassu, isso é bom mesmo? Hum, dizem que faz milagres, viu? O Maurinho ouviu falar que ia construir uma hidroelétrica lá perto do Cururuca do Brejo, na Amazônia? E nem precisa falar. O Rogério também comprou 40 alqueires desse fim de mundo. É. O Maurinho também entrou nessa negociata, viu? Comprou a terra, deu sumiço nos poceiros, mandou desmatar tudo. Aí soprou um monte de coquinho de babassu, pra não saber o que fazer, ficou tudo entulhado lá na garagem da Câmara. Ih, cuidado, viu? Vocês fiquem atentos, porque o Rogério teve o maior problema com a imprensa por causa desse negócio lá, né? Porque nós mandamos desmatar esses 40 alqueires, né? Porque o Rogério vende duas vezes pro governo. Ih, pra quê? Fizeram um escândalo. Maior problema com a imprensa, menina. Por causa daquele matagal. E eu, hein? Com a de matuto, né? Depois eles reclamam que tem muito inseto aqui em Brasília. Não sei por quê, mas eu acho que tudo isso vem de lá. Isso é inveja, inveja, menina. Lá na nossa fazenda do Pantanal, também apareceu uma jornalistazinha imunda com esse papo de não matar jacaré. Agora eu te pergunto, Maritza, pra quê que esse bicho serve? Pra quê? Eu também vivo me perguntando. Não sei se a mania de cuidar de jacaré é que vida besta. O jacaré entra na água, sai da água, abre a boca, fecha a boca, uma vida besta. Até pro jacaré mesmo é bom matar. Vai que ele vira um cinto, uma carteira, né? Vai parar no Fobur, Santonorê, vai pra Paris, né? Mas é até bom pra ele. Jacó Stoffer, será que não tá na hora de eu tirar essa máscara, não? Olha, eu acho bom você tirar, viu? Cuidado esse negócio de babassu, vai que você vira uma cabocla. Tchau, 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 tchau.